Acorda cedo E vai pro trabalho Trago seu serviço Vou no salário Oito horas por dia Cento dias por semana Só vive cansado Querendo uma cama No outro dia Comece de novo Você já não aguenta Estava de novo Vim ralando Pegando pesado Seu padrão Só vim sentar Mas quando finalmente Chega o momento Ele matava com o seu pagamento Dívida grave Pra evidicar Te despedir do emprego Sem lhe pagar Não adianta Se descarta um buraco Pois de preto De mancular Se descarta com esse Que deve ser No vidalinho Qualquer De que adiação Eu tudo há tanto Adorei sair Já indo pelos cantos Barata pra viver Vai ter que se virar Vai ter que aprender Até roubar Agora que eu saio Vou parar enganar Já pode parar Política é entrar Até mesmo A vida não vai mudar Grava a dieta Sem trabalhar No mundo de hoje No mundo atual O homem continua Se achando tal Não pensa em si mesmo Não liga pra ninguém Deixa pra cair por longe Entra aí na verdade Atualmente Tendo essa missão Mérdia destrói Toda a população Toda a vida Seja na terra Quem não pode nem nada Nada que presta É um incontrolável Desejo de poder Já mostrar o homem O que vai fazer Vai carguer Os países lutem E a data de homem Até que se separe O caminho da justiça A paz Já aparece Não existe mais O homem agora Santo e saída Trega esconeira Entre a morte e a vida Será que é possível? O mundo sem poluição Sem guerras e sem fome E sem destruição Será que o mundo pode Ser tão diferente? É claro que ele pode Tiefamente Desde a morte e sem fome À white Agora Eu sei um amor O mundo sem fome Eu sei para Eu sei uma força Eu sei isso Eu sei o que eu sei 1, 2, 3, 4, 1 E os bandores, todos nos veem de lá Gente muito humilde, e de muita fé Antes de dar, eu não me tiver Ai, ai Então, então Esse é o curso que lá aconteceu Esse pessoal do céu aconteceu E com o nosso pastor, o pessoal vai lá Esse é o que eles passaram de quebrar Vamos lá! 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 Se inscreva no canal.